Estamos de volta e olha só, começou hoje o período de inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2020. A taxa de inscrição esse ano é de R$ 85,00. Este ano, o Enem terá duas modalidades de provas. A impressa, com aplicação prevista para os dias 1º e 8º de novembro, e a digital, para os dias 22 e 29 de novembro. O participante só poderá fazer uma opção para realizar a prova. A estrutura dos dois exames permanece. Serão aplicadas quatro provas objetivas, com 45 questões cada, uma redação em língua portuguesa e uma opção à escolha de língua estrangeira. O que passa a ser obrigatória é a inclusão de uma foto atual do participante no sistema de inscrição. O valor da taxa é de R$ 85,00 e deverá ser pago até 28 de maio. Todos os participantes que se enquadrarem nos perfis especificados nos editais, mesmo sem um pedido formal, terão isenção da taxa. A consulta aos resultados, tanto dos pedidos de recurso para isenção, quanto dos critérios de avaliação e pedido de recursos, podem ser feitos na página do participante, no aplicativo ou no site do Enem, enem.inep.gov.br.